Olá pessoal, aqui estamos no meio do pomar, olha que maravilha, tudo verdinho, graças a Deus tem chovido bastante, o que tem contribuído para, olha isso, que maravilha, o desenvolvimento dos nossos frutos, estão todos lindos, olha aquilo ali gente, olha quanta pocã, olha quanta tangerina que tem aqui, tem bastante tangerina, olha que maravilha, olha essa galha aqui gente, olha, pendeu, como vocês podem ver, olha isso, pendeu bastante, olha como ela está, ela virou, ela era bem certinha para cima, olha isso, e ela virou, mas olha porque que ela virou, olha o motivo que ela virou gente, carregou demais, olha que fartura, tem tangerina demais, não é só aqui não, olha aquele pezinho ali gente, pequenininho, bem pequeno, e olha como está bem carregado, batata dos abacaxi, palma, capinha, urucum, corante, limão galego, tai chi, ali tem um limão rosa, o cajueiro, a amora, tem de tudo um pouquinho e mais de mais, aqui nesse nosso pomar, foi onde realizaria os nossos vídeos durante todo o ano, e eu vou estar deixando a retrospectiva de todos os rilás disponíveis, tem o vídeo do que? o vídeo de como fazer o controle da fumagina, eliminar a fumagina do seu cítro, olha que folha saudável, sem nenhuma mancha, todas limpinhas, olha isso, e para ajudar nisso, tem uma receitinha aí no canal, maravilhosa e muito simples, com coisas que você com certeza tem em casa, então vai estar disponível essa receita, vai estar disponível também o aproveitamento da área, como aproveitamos cada espaço, por mínimo que seja, para produzir frutos, olha que maravilha, todo espaço tem frutos, e embaixo, olha o que tem embaixo das frutas, batata doce, abacaxi, e aqui do lado tem, olha isso, feijão, quando todo o espaço aqui é aproveitado o máximo possível, pois o nosso terreno é pequeno, então tem que aproveitar para produzir bastante, tem bastante coisa aqui, e olha que maravilha, olha gente, para aquilo ali, isso que é fartura, olha que maravilha, bom demais, tem tangerina demais, olha isso, tem muita tangerina, olha isso, aqui temos mais, temos, olha que abacaxi lindo, olha o tamanho dele, bem graúdo, quase madurinho, olha que maravilha, tem mais pezinho de abacaxi por aqui, olha como está lindo, aquele urucum, limpo demais, aqui em xirica, tem aí também no canal, tem um vídeo do tutoreamento, que é uma técnica para ajudar as nossas tangerinas, manter a carga sem rasgar as galhas, olha o peso, imagina só o peso desse caixinho de tangerina, e tem tangerina demais, meu povo, olha que maravilha, e não é tangerina pequena não, olha o tamanho, olha o tamanho dessas pocãs, bem graúda, aquela galha ali mesmo está bem cheia, bem carregada, olha isso, nós colocamos esses tutores, olha isso, utilizando ganchinhos, é muito simples, muito fácil, não tem segredo nenhum, e essa dica também vai estar disponível aí no cardzinho, e aqui em meio a esse pomar, eu venho a desejar a vocês tudo que tem aqui, em volta de mim, nesse pomar, que é o que? Muita fartura, muita prosperidade, muita riqueza, que o ano de vocês seja muito próspero, muito feliz, cheio de coisas boas, assim como esse pomar, olha que coisa boa, isso aqui é tudo, gente, olha, tudo isso aqui é lima, tem lima demais, olha essa galha aqui, então, mano, próspero, assim como essas frutíferas, que sejam um anjo produtivo, frutífero, que venha frutificar, que venha ser cheio, cheio de coisas boas, assim como esse pomar, cheio de bons frutos, que Deus abençoe a todos vocês, e aqui eu venho a agradecer a cada um que contribuído para o desenvolvimento, para o crescimento do meu canal, seja através de um like, de compartilhar um vídeo, de se inscrever, de estar acompanhando, assistindo cada um do vídeo, então, meu forte abraço para cada um, que Deus abençoe a todos, que o seu ano seja maravilhoso, cheio de coisas boas, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, feliz ano novo, meu Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho